Oi gente, tudo bom com vocês? Ó, é o seguinte, tô falando baixo que ninguém pode me escutar aqui E galera, nesse momento o meu irmão tá vindo pra minha casa Junto com a minha cunhada E eu preciso conversar com vocês antes do vídeo começar É o seguinte, eu tenho um irmão, pra quem não sabe Ele tem 21 anos e ele é praticamente casado Só não é casado no papel Mas ele mora junto com ela, já faz um tempo que eles estão juntos Faz uns anos já, né? Nossa, muito tempo A vontade e o sonho da minha mãe era, dos meus pais na verdade Só é ser, tipo, a bosta, tá ligado? A bosta, pois é E aí minha mãe tá enchendo o saco do meu irmão já há muito tempo E o meu irmão falava, tipo, ah, não quero Ah, filho, nossa, tá muito cedo Mesmo minha cunhada falar, ó Ele acabou de chegar E aí, que é o seguinte, galera Vocês vão acompanhar, eu não vou falar agora Apesar que vocês já devem ter visto no título, não é mesmo? Mas eu quero ver a reação da minha mãe, velho Eu vou gravar junto com vocês, eu vou gravar meio escondido Por isso que a imagem não vai ficar, tipo, perfeita, tá ligado? Mas é isso aí, galera Amo vocês, beleza? Vamos para o vídeo Eu tô muito ansiosa, menino Galera, a gente não sabe como falar pra ela Então a gente vai falar que a gente tem um presente Eu, minha irmã, minha irmã e minha cunhada Temos um presente pra ela E aí, só que ela vai ter que procurar Pra encontrar esse presente Pra ela e pro meu pai, na verdade E eu vou dar a dica Vamos ficar dando dica E a dica vai ser Tá num quarto Tem três quartos aqui em casa Tá aqui, dentro desse papelzinho Então... Então essa vai ser a dica Vamos ver se eles são inteligentes e suficientes Tá num quarto Vamos lá, galera Porque é a minha reação Não, mas vai dar a dica A gente vai dar a dica Aí vocês vão ter que achar o presente Por que presente? Porque sim Mas lá e fora ou aqui dentro? Não, tá aqui dentro Nós nem vimos, sei, você entrar com nada Porque você é lerda É Tá, eu vou começar onde tá Mas não é bom dar jantar? Não, é rapidinho Jo, fala a dica Qual é a dica? Um quarto Pode ir em algum quarto Vai, pô, vai de um lado Não, não é todo mesmo Ela tá no dela Tá no outro Tá no outro Vai acendendo a luz pra mim Fica boa a imagem Nossa, vocês vão fazer isso mesmo? Vamos Tá teu pai? Tá no outro Ah, gente Ah, aquele não tá, não Não para Tá, não para Filmar os outros é bom, né? É Vai ter um É uma coisa pequena Nossa Nossa, deixa eu ver Dezembro tá chegando É um pequeno Olha aí Vamos dar essa Vai, tá quente? Tá frio Tá frio Tá frio Tá ficando quente Tá ficando quente Ó, tá aqui, mano Nossa, mas você é pequeno É pequeno É pequeno Não é pequeno Nossa Mas tá arrumar fácil Não, não tá aqui Não, não tá aqui Tá escondendo Não Nossa Cala, vocês não estão nem falando Eles nem falam Tá quente Tá quente O pai tá mais quente Agora você tá ficando quente Tá muito quente Tá muito quente É isso? É É Que que é isso? Calma aí Que que é isso? Abre Como que é? Não, tá aberto Aqui, ó Abre aí Pega no Ai, meu Deus Vem que mata também Ah O que que é? Aqui é minha O seu pai não sabe o que que é Ela tá grávida Ela tá grávida? Pão Vai ser bom Parabéns Não é bom Nossa Gostoso Nossa Viu? Eu achei um quanto saca que você conseguiu Uma lua dos aves Eles tentaram te entregar no dia do seu aniversário É, mas só um presente Amei, amei Amei Nossa, seu melhor presente Ai, que gostoso Carabéns, ficou Sete em filme Agora sim Foi ruim Lógico que não É o melhor presente Ai, amei Vou guardar Quando você ficou com medo? Eu fiz o exame de sangue, sabe? Ai, hoje eu fui no médico É? Nossa Esse aí já tinha feito Acho que não foi na quarta É? Ai, que gostoso Para Você também Você também tá chorando Você também tá chorando É, você tá chorando Eu vou pentear Ai, que gostoso Chega, vamos contar agora Nossa, vai ter uma coisa melhor Pra comemorar Não Não Sempre pra matar, né, amor? Nossa, vai ter uma coisa melhor Nossa, vai ter uma coisa melhor Nossa, vai ter uma coisa melhor